Oi pessoal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que tudo esteja maravilhoso para você. Para o vídeo de hoje, eu vou fazer alguns triggers que estão indo direto na mic, ok? Para o vídeo de hoje, eu vou estar fazendo gatilhos que vão direto no microfone, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar um like em um comentário para ver mais e eu vou ver vocês também E eu vou ver vocês, ok? Boa noite Boa noite Boa noite